Ah... Eu acho ótimo... Eu sei que o senhor achou... Ô João! Lá é a areia, lá é areia! Já jogou lá no meu? A gente tá falando de assim não, é claro... Tá tranquilo, tá tranquilo... Para as decisões... Vai jogar! Vai jogar! Pô, seu fio, hein... Pau! Vai jogar o seu... Pau! Tá vendo isso aqui, ó? Eu quero manter isso aí, então... Boa defesa! A gente vai fechar mensalmente para dar uma treinada... Vídeo! Vai! Vem junto! Ai, gente! Pelo amor de Deus! Tem 10 pessoas! É... Eu consigo ir... Vamos pegar? Ah... Vamos pegar!